Música Estamos de volta com mais um rolê de Pokémon Gold Eu dei uma treinadinha em todo mundo Você vê que o Aipton está mais forte O Sheldr, porra, open level pra caramba dele E, bem, como não vai ter como evoluir ele pra Cluster Tão cedo, né? Porque, tipo, tem um caso de coisa a fazer por ele Evoluir ele Eu vou seguir ele como Sheldr mesmo Eu tô nem ligando Nem me importa E, vamos ver o que Tá Então, usar Empurrar Empurrar Foi A pedra caiu Vamos continuar seguindo Uh, uma batalha Eu não posso perder Bem, esse ginásio É um ginásio de Dragões, né? E, bem Contra o dragão É bom usar Gelo Mas também Hum, vou até trocar Pelo Anfaros Tem alguns Pokémon Morre d'água aqui Então, tipo Tipo, Sidra Kingdra Etc E, bem É bom usar Gelo E ataque fado Só que, na verdade Não sei Porque o Pokémon Gold Acho que o Pokémon Gold Nem Nem tinha fado Ainda, sabe? Caralho Esse bicho é mais forte Ah, também O Sidra Ele é bem rápido Hum, dei mole Pô, pode ir pá, né, cara O Sidra Se pá, podia ser Um bom Pokémon De água pra mim Pegar um Horace Evolui pra Sidra Vai, evolui pra Kingdra Ele é um ótimo Pokémon Pá, todo mundo ganhou Uma XP Zinha O Faros Não levou Pera aí Que meu Indus Ainda não é genuíno Você fica com muita preguiça De coisar E, porra Hoje a gente Ainda Ainda tive um perrenguezinho Com Um lance do teclado Peguei o teclado Do computador Do meu Pai Que merda Que eu fiz Ué Ah, eu fiz merda Mesmo Tomara que dê pra consertar A merda que eu fiz Nem todos aqui Usam Pokémon Do tipo dragão Minha política É usar Pokémon Que são mais fortes Que os Pokémon dragões Pera aqui Mandou O horse Ah, nossa Fortíssimo Uau, hein Pô, o pessoal Você tá usando Pokémon d'água Botar Amigânio, né Eu achei que Eu só ia usar O Sheldon Ah, Spak Os bichinhos São bem fortes Eu acho que O meu O meu Sheldon Também não ia durar Tanto Porra Megânio Só sabe usar Smokescreen Essa galera, hein Pô, tava um tempinho De novo Eu tava um tempinho Sem gravar Porque, tipo Tá difícil Gravar Porque tá muito quente Muito quente Mas hoje Eu vou Puta que pariu Hoje eu vou Focar em gravar E editar Um rato de coisa Pra, tipo Porque eu quero Continuar Com essa meta De três vídeos Por dia Até Eu zerar Esses três jogos Depois eu começar A botar Um vídeo Por dia Porque Caralho Porque realmente Tá ficando Bem complicado Sabe Tipo Tanto Tanto questão De calor Tanto Quanto questão Aí Finalmente Quanto questão De tempo Pra editar as coisas Eu não ando tendo Muito Na verdade eu até tenho Mas eu quero focar Em umas outras coisas Também E também Eu quero Focar mais em qualidade Do que em quantidade Sabe Eu quero estudar Uma espalda De Eu tô estudando Na verdade Agora o Adobe Flash Professional Programa muito maneiro E talvez Eu comece A encaixar Algumas coisas Disso Num vídeo E também Estudar pra valer O Filmora Edição de vídeo No geral Que eu acho Que vai ficar Mais maneiro E também Eu quero Juntar Um dinheiro E ver se eu consigo Comprar Uma Uma webcam Pra começar A fazer Spacecam Nos vídeos Eu acho Que vai ser Mais maneiro Opa É A pedra Caiu Ah Faltou só Minhas chances De perder Nenhum Por cento Essa é igualzinho A cara de cima Ah Dragonair Finalmente Usar meu Sheldr Que tanto Treinei Ainda bem Que aqui Logo Tem um Lugar Pertinho Que tipo Tranquilão Pra treinar Bicho De De água De gelo Caralho Ah Ih mano Perfect Você não Aguenta comigo Não Dragonair Brincadeira Tô 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 Sentindo Que eu vou Levar Um pau Na verdade Eu não sei Porque meu Wipe Não Ele tá Eita Eu tenho que Usar isso De novo Só que agora Eu tenho que fazer Em outra direção Pera É isso mesmo É Eu só Empurro Reto Aqui Ainda bem Que aqui Não tem Batalha Né Mas Não Que empurrar A pedra Em lugar Que tem Batalha É um Torre A pedra Caiu Dragões São pokémons Sagrados Eles são Cheios De energia Vital Se não Agir Sério Você não Poderá Me derrotar Tô Sério Então Tô Sério Tô Sério Pra Caralho Vamos lá Dretini Tranquilão Dá até vontade De pegar um Dretini Pra Vula E Pra Dragonair E Depois Dragonair Só que É Tanta Trabalheira Mano E Pô Pokémon Dragão Eles Demoram Mais Pro Subir De Level Então Isso Acaba Deixando Mais Complicado Ainda Só o Segundo Testar Uma Coisa Ah Não Tá Certo Tá Gravando Ah Paralisou Babaca E Muscmu O que é isso? É, tinha visita na porta do meu pai Enfim Toma a Dragonair Tem a Duraloga levou um pau Cara, eu vou até usar um Cura tudo, pode ser um cura tudo Eu não tenho nenhum Não, isso é Usar isso pra aguardar Caraca, eu nem tinha visto Quando é que foi? Eu não lembrava que eu tinha comprado todos esses repelentes Mas bom saber Sou Clara, a maior mestre em dragões do mundo Eu venço até a Elite 4 da Liga Pokémon Você ainda deseja me desafiar? Bom, vamos lá Como treinador eu usarei meu poder máximo contra qualquer oponente Vem então Liderclerc quer batalhar Liderclerc mandou o Dragonair Já era de se esperar Raio Aurora Pô, queria mesmo é ter um Ice Beam Caceta, pessoal Não para de querer ficar paralisando os outros Coisa chata É, pelo menos conseguiu usar Minha meta nem é vencer todo mundo com o Shadow Minha meta é vencer Minha meta é vencer Só o fato de estar vencendo Já estou tranquilão na minha Dragonair Na verdade Só o fato de ter vencido Já ter vencido Ah Morreu 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 muito Só o fato de ter vencido Alguns Dragonair usando um Shellder Já estou bem feliz Eu vou usar o Ampharos Vou na ordem mesmo Vamos usar Soco Travão É, não foi muito bom não Vamos usar força normal Que é ataque físico, né? Barulho Barulho É, mais um Dragonair morto Muahahahahahaha Porra, mais um Dragonair, mano Tipo Existem outros tipos de Pokémon Um dragão, sabe? Não Só que no Pokémon Gold Não tem tanto assim, não Mas Tem mais além de um Dragonair e Dragonair Na verdade Ao invés de pegar Sei lá Esse é o terceiro É o terceiro Dragonair Podia ter pelo menos um Dragonair, né mano? Seria Seria mais tranquilo Odeio quando paralisa os Pokémon Eu fico tipo Sempre fica naquela tipo Pô, tomara que bata Não tem muita paciência De ficar curando Pokémon durante a batalha não Acho escroto Eu acho que tipo Ele tem que lotar até o fim mesmo, sabe? É a honra do Pokémon, sabe? Ele tem que Mostrar o seu valor Mostrar o seu poder Dragon Ball Z Nosso compromisso É sempre vencer Kindra Ah Vou continuar com ele mesmo Se conseguir bater É nóis Se não conseguir bater É paciência Não morre, 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 não morre 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 Ah Vai me ganham Olha a navalha, pra variar Acho que não vai matar não Nossa, tirou quase nada Eu vou usar o ataque com o povo Eu vou usar o ataque com o povo Ver se vai bater mais É, bateu mais do que o negócio É, isso foi hiper beam Então Próximo ataque Ele não vai bater É, isso foi hiper beam Então tem mais dois Ataque pra bater Ah, babaca Babaca Ah Agora você vai morrer, vagabundo Não, é capaz dele matar a Megane Ou a Megane mata ele Ah, se fudeu Santo crítico Uhul Droga Perdi Eu fui derrotada Eu não acredito Deve haver algo de errado Ninguém recebeu quatro mil reais Vou vencer Eu não admitirei isso Eu posso ter perdido Mas você ainda não está pronto para a Liga Pokémon Eu sei Você deve passar pelo desafio do dragão Atrás desse ginásio tem um lugar chamado de Toca do Dragão Lá, vá lá e traga a minha presa do dragão Esse é o teste para ser aceito como usuário de dragões Se conseguir fazer isso Eu vou considerá-lo como um treinador conceituado Até lá não vou entregar a insignia Vagabunda Bem, ouviram ela né mano Vou ter que ir atrás do ginásio Daquela nadadinha tranquilona E... Ah, primeiro vou ter que recarregar meus Pokémons né Vou botar na ordem Numa ordem Tranquilona E pá Porque tipo, já usei Já usei muita coisa esse Sheldr Já... Já to meio de saco cheio do Sheldr Eu quero voltar a usar ele só quando... Não, eu vou usar ele né Mas tipo, voltar a focar em treinar ele só quando ele for Closter Todo mundo tá curado Tranquilão Pá Vamo ver Cara, eu vou botar... Trocar o Sheldr com o Crowbat Nossa mano Meu Hunter tá muito fraco Faros Eu vou trocar com a Megane Um... É... Trocar ele de posição É... Trocar você também Porque... Bem, é isso aí Na verdade eu vou... Eu até fiquei com pena do Hunter agora Eu vou treinar um pouquinho dele antes do próximo vídeo Eu vou finalizar esse vídeo por aqui E no próximo vídeo eu vou tá seguindo... É... Na caverna ali de trás Se eu conseguir em si né Preso do Dragão Até o próximo vídeo É nóis